Oi, oi, gente! Como vocês estão? Que vocês estão produzindo de crochê por aí, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E no vídeo de hoje, gente, eu vim trazer pra vocês os barbantes que eu estou vendendo, tá? Eu coloquei eles viradocinho aqui, mas eu vou mostrar pra vocês as cores e vou explicar o porquê que eu resolvi estar vendendo esses barbantes, né? Tudo certinho pra vocês. Quem vai logo de cara se perguntar, lindaura, você vai vender esse barbante? Vai enviar pelo correio? Calma, gente, eu não vou vender os barbantes pra pessoas que não são da minha cidade, né? Esses barbantes aqui eu separei pra vender apenas aqui na minha região, na minha cidade. Mas eu vim aqui mostrar eles pra vocês e explicar, né, e tal o motivo. Mas é claro que se eu pudesse, né, eu faria vendas e tudo online, mas esse não é o meu intuito. A venda vai ser só aqui na minha região, porque o objetivo é conseguir aí o dinheiro pra os materiais e pra construção e reforma pra ajudar, né, gente, da casa, como vocês estão vendo, da minha casa, né? Então, como vocês sabem, eu estou fazendo uma rifa. Gente, eu tinha até esquecido de pegar aqui pra mostrar pra vocês. Eu estou fazendo uma rifa, tá? E o valor da premiação vai ser num pix de 200 reais. Então, queria pedir a vocês que não participam, que vocês estão esperando. Não percam tempo, corram pra participar aqui da nossa rifa. E me chamam no WhatsApp, gente. Eu deixei em um dos vídeos da construção da casa, quando eu mostrei pra vocês a casa, eu deixei o meu número. Me chamam no WhatsApp, me chamam no Instagram, adquire o número que vai estar me ajudando muito, tá? E a quem tá comprando, muito obrigada, que Deus abençoe grandemente. Então, gente, não vai ser pra venda, tá? Fora não, tá? Vendas online. Vai ser as vendas aqui, apenas na minha região, tá? Porque o objetivo é pra reforma da casa. Como vocês puderam perceber, quem tem me acompanhado, tanto nesse canal, quanto no outro canal de vlogs, que é o Cantinho da Linda Hora Crochê, quem me acompanha por lá, viu já que tem muita coisa pra ser resolvida naquela casa, né? Então, tudo isso, a gente tem que correr atrás e temos pouco tempo pra fazer tudo isso. Então, é uma correria muito grande. Não tenho conseguido gravar passo a passo pra vocês, gente. Devido aí a essa correria, eu tô tentando me organizar, procurar encaixar um canto, um espaço de tempo. Pegar no crochê, eu tenho pegado pouquíssimo, pouquíssimo. A gente tava com poucas prontas entregas, né? Durante as semanas que a gente não estava lá, eu corri, corri, mas corri mesmo, pra tentar fazer o máximo de crochê que eu pude, o máximo de coisa que eu pude. Mas, mesmo assim, gente, eu não dei conta. É coisa demais pra fazer. E não dá pra montar uma pronta entrega assim, rápido demais, não estralar ali dentro, né? Tô aqui com a situação do meu dedo, tá doendo o que só. Não posso nem fazer assim que dói, gente, só Jesus. Mas, assim, eu vou mostrar tudo pra vocês e falar pra vocês. Então, desse barbante você ia usar? Gente, os fio 8, vocês sabem, eu não trabalho com fio 8. Fio 6, eu tenho dois aqui, fio 6, que eu tinha as cores que menos uso e cores que eu tinha duplo. Eu tinha dois cones de cada, então, eu separei e coloquei os dois aqui. Tem uns aqui que já faz um certo tempo que eu tenho e nunca uso, porque é um material 100% algodão de qualidade, né? Então, aí, tem que ser uma peça mais elaborada. E eu deixei aqui e não usei. Eu tinha um rosa também, mas o rosa eu já usei. Tem aqui fio de amigurumi, tem fios mais finos e também tem o fio de cera, que é a linha de polipropileno. Tem dois ali que tava fechado e que eu não tinha usado, não tava usando. Eu peguei, separei e coloquei aqui, tá, gente? Não vou falar sobre preços com vocês, né? Mas eu vou mostrar aqui. E o motivo é esse, gente. Porque a gente precisa lutar de todos os lados pra gente conseguir correr atrás dos nossos sonhos, dos nossos objetivos. Hoje eu estava lá na casa, tem muita coisa pra fazer, como vocês viram, mas agora o mato deu uma diminuída bastante. Só que tem muita tralha, né? Muito resto de coisa que o predeiro, quando foi fazer lá, foi pegando, quebrou a parede e jogou tudo no quintal. Então, o que aconteceu? Foi criando aquele montilho, aquela monte de coisa, né? Só com careco, gente, com troço assim, resto de telha, tijolo quebrado, o que tinha de coisa ali, vocês não tem noção. Ainda tem ainda. Tá muita tralha, metragem, né? Vou falar aqui. Muita coisa, assim, só por Deus. Aí ainda tem um beco pra limpar, né? Que o mato, ele tá subindo, gente, pelo muro. De tão grande que tá. Mas vocês viram como que tava alto o mato antes. Tava muito alto, tinha muito mato. E daquele mato que tem a raiz bem forte, sabe? É bem difícil de tirar. Mas agora o quintal já tá uma boa adiantada. Até um pé de goiaba, gente, apareceu por lá na casa. Vocês acreditam? Então a gente plantou o pézinho de goiaba. Vamos ver se ele vai vingar, né? Se vai dar certo. O pézinho de goiaba já tá até grandinho, gente. Assim, o tamanho dele. Não sei como foi que ele nasceu por ali. Ele nasceu, tava no pé do muro. Então tinha que tirar ele daquele canto ali. Senão ia enraizar, não ia dar certo. Ia quebrar o muro, né? Então teve que tirar. Porque ele tava bem rente com a parede. Aí a gente colocou mais pra frente, assim. Na parte da frente, assim. Uma parte mais afastada. E o quintal é bom, bem espaçoso. Tem aquele beco também. Que eu tava mostrando pra vocês. Mas nos próximos vlogs, quem me acompanha lá no meu outro canal. Você que me acompanha. Vai lá me acompanhar. Lá no meu outro canal eu vou estar mostrando pra vocês. Como é que vai ser, né? E a diferença que ficou agora. Que tirou todo o mato do quintal. Só falta o do beco. Falta agora tirar só aquela metragem mesmo. E aí vocês vão ver a diferença que vai ficar. Porque vai nivelar todinho. Aí falta as instalação, água e luz, tá? Então durante essa semana, gente. O trabalho é todo aí. Pra resolver essas questões. Só na próxima semana. É provável que quase tudo esteja pronto. Com a graça de Deus. Em nome de Jesus. Né? Então é isso. Eu conto com vocês. Quem puder participar da rifa. Participe, gente. Ajuda muito. E quem não puder participar da rifa. Quiser ajudar. É só entrar em contato comigo. Conversar pelo WhatsApp, né? Já recebi mensagem de algumas crocheteiras. E eu agradeço muito. Que Deus abençoe a vida de vocês. Grandemente. Qualquer dúvida. Vocês podem me chamar no WhatsApp, né? O número tá aí. E o meu Instagram está na descrição do vídeo. Tá certo? Você que não é inscrito. Se inscreve. Deixa o seu joinha. Que é muito importante. Eu vou tentar, gente. Gravar o passo a passo. Não sei como, né? Eu vou tentar. Achar uma brecha de tempo. Pra mim conseguir. Tá fazendo os passo a passo aí. Porque eu criei muita peça. E tem um jogo aqui. Que dá pra finalizar também. E lindaura. Como fica as suas encomendas? Como é que tá sendo? Ainda vou ter que iniciar. Né? Mas no momento. Eu não tô tendo tempo de iniciar. Mas assim que eu encontrar um pedacinho de tempo. Eu já vou iniciar as encomendas. Então eu vou aqui virar. E mostrar pra vocês. Tá bom? Gente. Tá um pouco ruim aqui a imagem, né? Porque a ring light não está ligada. Porque a televisão tava ligada, tá gente? Como vocês sabem. Meu meio ateliê tá aqui na sala. Aqui tem essas duas cores. Do barbante 100% algodão. Vocês já sabem qual é. Esse aqui é 200 gramas. Se eu não me engano é um verde, gente. Um verde assim. Não diz o nome. Mas é um verde. Tipo um verde água esse. Tem esse azul mais escuro. Laranja. Esse é de amigurumi também. 100% algodão. Tem esse rosa mais fino. E esse tipo um goiaba aqui. Bem bonito também. Aí aqui temos do fio de seda. Deixa eu virar aqui. Tem esse vermelho, meio alaranjado. Que eu achei ele meio alaranjado. Tem o verde. Aqui tem fio 8 laranja. Tem o fio 6. Fio 6 branco. Fio 6 preto. Aí tem aqui esse azul. Que é tipo um azul assim, petróleo. Um azul meio jeans assim, gente. Eu não sei explicar direito o que é essa. E tem o rosa bebê. Também fio 8. Então só esses dois aqui que são fio 6. Aí aqui temos... Esses aqui são barbantes. Tem 5 barbantes. Esses dois aqui é fio 100% algodão. E aqueles dali, esse é fio 100% algodão da amigurumi. E esses aqui são mais finos, ó. Esses são os fios mais grosso. Pra cá. E esses daqui, ó. Pra cá, são os mais finos. Lindauro, mas só tinha isso? Sim, gente. Eu não tenho um estoque grande. Não tenho muitos barbantes. E eu preciso muito dos barbantes, né? Eu tenho outros barbantes, mas eu preciso muito deles. Se eu encontrar mais algum, depois, porque eu tinha colocado... Como vocês viram aí em alguns vídeos aí, eu já organizei meus barbantes amigurumi em caixas. Pra diminuir o serviço, gente. Porque é muita coisa pra colocar dentro das caixas. Então, como eu organizei tudo nas caixas, eu deixei tudo muito colocado, organizado já dentro. E aí, pra tirar e encontrar qual foi a caixa que eu coloquei, fica muito difícil, né? Já fica tudo montuado um em cima do outro. Mas daí, a minha intenção é tá olhando depois. Se tiver mais alguns, eu trago também pra venda. Mas o motivo foi esse, tá? E eu tô aqui mostrando pra vocês essas cores. Se eu tivesse mais, eu colocaria mais pra vender e tudo. Mas eu não tenho muitos, assim. Eu tenho uma quantidade pouca ainda, considerada com o que a gente trabalha, né? Bastante. Preciso de fazer bastante. Muitas peças. Então, foi pouco tempo, né? Que eu estou aqui com os barbantes d'orta. Que, inclusive, quero falar pra vocês que não conhecem os barbantes d'orta. Vocês que nunca trabalharam, né? Eu já fiz várias compras, mas todos os barbantes que eu trabalhei, o barbante d'orta é um barbante de qualidade. Barbante bom, tá? E o preço é muito acessível. Eu deixo sempre, sempre na descrição do vídeo o contato da fábrica dos barbantes d'orta. Quem quiser montar estoque, gente. Começar a montar estoque. Assim como eu tô tentando montar estoque. Quem quiser iniciar, entre em contato com os barbantes d'orta, gente. Que é um barbante de qualidade. Eles têm fio 8, fio 6, tá? Chama eles lá no WhatsApp e adquire o seu. E se puder, fala que veio aqui do meu canal, Linda Hora Crochê, tá bom? Agradeço muito a todas vocês. Eu sempre tô mostrando por aqui pra vocês, nos vlogs de produção mesmo. Porque agora tem sido na correria devido a essa questão da mudança, tá bom? É isso. Gratidão a todos pela presença, pelo carinho, pelo apoio. Que Deus abençoe a vida de vocês. E até os próximos vídeos, se Deus quiser. Eu vou correr aqui pra tentar produzir alguma coisinha de crochê. Tchau, gente!